Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. O que será que acontece quando colocamos uma moeda no espelho? O espelho reflete nossa imagem e tudo que é colocado à sua frente. Ao usar um espelho e uma moeda, você pode multiplicar essa imagem refletida e atrair muito dinheiro. A única coisa que você precisa é de muita confiança e fé de que isso funcionará para você. Para esse ritual, você vai precisar de Um espelho que pode ser grande, desses que fica na parede, ou um espelho de mão. Uma moeda do maior valor, como um ou dois reais. Fita adesiva Esse ritual deve ser feito de dia, quando ainda tem sol. Comece limpando o espelho, tirando poeira ou qualquer sujeira que esteja nele. Olhe para sua imagem refletida e então diga Eu sou um poderoso imã de prosperidade. Tudo o que eu toco se multiplica Tudo o que eu desejo se manifesta Agora, pegue a moeda e coloque entre suas mãos. Esfregue a moeda até sentir que está esquentando Repita a oração Eu sou um poderoso imã de prosperidade Tudo o que eu toco se multiplica Tudo o que eu desejo se manifesta E agora, coloque a moeda em contato com o espelho Se for um espelho que só você use, coloque a moeda bem no centro dele Você também pode colocar em algum canto ou mais perto da borda Usando uma fita adesiva, prenda a moeda para evitar que ela caia Agora, você pensa no seu desejo financeiro Ou seja, quanto de dinheiro você está precisando neste momento Quando tiver um valor exato, sopre em direção da moeda no espelho E conclua dizendo Eu recebo com amor e bondade Que assim se faça Deixe o espelho no ambiente com a moeda durante 3 dias consecutivos Você pode usar o espelho normalmente E sempre que olhar para a moeda, repita mentalmente ou em voz alta Eu recebo com amor e bondade Que assim se faça Ao final dos 3 dias Remova a moeda do espelho E compre algum alimento natural Como frutas ou legumes Em até 7 dias Alguma forma de dinheiro inesperado Começará a cruzar o seu caminho E logo se multiplicará Chegando ao resultado desejado Você pode repetir este ritual Sempre que precisar Se você gostou do ritual de hoje Deixe um like como forma de gratidão Lembre-se de se inscrever no meu canal E clicar no sininho para receber todas as notificações Paz e luz em sua vida Ainda é... Ainda é...